Eu acho que a grande graça da música para mim é a diversificação, fazer fusões rítmicas, criar novos encadeamentos harmônicos decorrente de gêneros distintos. Desde o início, música africana, música flamenca, música ujais, a música negra de modo geral em qualquer parte do mundo. E a música nordestina, sobretudo. Luiz Gonzaga, principalmente, é o meu grande mestre, além dos mestres que vieram depois mais urbanos, como Chico, Gil, Milton, Caetano. Que esses quatro, principalmente, são os caras que mais me envolveram com a ideia de realmente ser músico. Boa noite. O Som Brasil de hoje traz a música do alagoano que conquistou o Brasil com seus sambas, funks, baladas e ritmos africanos. Djavan. Nascido a 27 de janeiro de 1949, Djavan Caetano Viana aprendeu a tocar violão de ouvido aos 16 anos. E logo formou sua banda, a Luz, Som, Dimensão, LSD. Em 1973, veio para o Rio de Janeiro divulgando sua música nas boates da Noite Carioca. Mas foi só três anos depois que conseguiria lançar seu primeiro disco. A partir daí, com seu estilo único, Djavan vem emplacando um sucesso atrás do outro nas paradas musicais. Sucessos registrados em 18 discos magistrais. E na noite de hoje, algumas das pérolas do repertório dele ganham novas interpretações com Luísa Posse. Fazendo jus ao sobrenome e cheia de luz própria, é um dos destaques da nova geração. Geraldo Maia. Cantor e compositor pernambucano que adiciona experimentação ao samba. Cátia B. Cantora, compositora e atriz carioca, sempre ligada nas novas tendências. E para abrir os trabalhos, Djavan. Cantor e compositora e atriz carioca, sempre ligada nas novas tendências. Cantor e compositora e atriz carioca, sempre ligada nas novas tendências. Cantor e compositora e atriz carioca, sempre ligada nas novas tendências. Cantor e compositora e atriz carioca, sempre ligada nas novas tendências. Cantor e compositora e atriz carioca, sempre ligada nas novas tendências. Cantor e compositora e atriz carioca, sempre ligada nas novas tendências. Cantor e atriz carioca, sempre ligada nas novas tendências. Cantor e compositora e atriz carioca, sempre ligada nas novas tendências. Cantor e atriz carioca, sempre ligada nas novas tendências. Cantor e atriz carioca, sempre ligada nas novas tendências. Cantor e compositora e atriz carioca, sempre legada nas novas tendências. Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ou virá dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer Do céu perder o azul Entre o mar e o entardecer Alga marinha, alga mares E a buscar ali Um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate em finca pé A sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho Cedinho, cedinho, cedinho Corre e vai dizer pro meu benzinho Vem dizer assim O amor é azulzinho Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho Cedinho, cedinho, cedinho Corre e vai dizer pro meu benzinho Vem dizer assim O amor é azulzinho Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ou virá dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer Do céu perder o azul Entre o mar e o mar e o entardecer Alga marinha, alga mares E buscar ali Um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate em finca pé A sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho Cedinho, 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 cedinho Corre e vai dizer pro meu benzinho Vem dizer assim O amor é azulzinho Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho Cedinho, 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 cedinho Corre e vai dizer pro meu benzinho Vem dizer assim O amor é azulzinho Ai, quanto querer Cabe em meu coração Ai, 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 ai Me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma praga Me afaga a pele Crescei luar Pra iluminar As trevas fundas Na paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés De um vencedor Para ser o seu desalto samurai Ai, ai, mas eu tô tão feliz Dizem que o amor Atrai Dizem que o amor Atrai Dizem que o amor Atrai Ai, 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 ai Crescei luar Pra iluminar As trevas A natureza fundas Com as trevas fundas Pra paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser o seu desalto samurai Ai, 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 ai Eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Dizem que o amor atrai Ai, ai, mas eu tô tão feliz Ai, 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 dizem que o amor atrai Ai, 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 mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Salve, Dijavan! Sede de amor, febre de anseio Quase a escuridão Você partiu e reduziu Amor, me perco em lágrimas Não mais a vi desde abril Fui pro mar E você lá deitada na pedra Que inveja Dessa pedra O que ficou Eu compreendi Face àquela visão O que era amor Ainda me diz Pena Que tudo acabe Um lance novo Que despertou Desde já Só quero estar com quem me serve E de resto Ser em breve Nada fica em pé Nada fica em pé Pra quem se quebra O erro ruim Que nada me causou Doeu e ressenti Quando você me desprezou Mas hoje estou aqui Algo como a flor na pedra Presta a nascer Ser de amor Febre de anseio Quase a escuridão Você partiu Me reduziu Amor, me perco em lágrimas Não mais a vi Desde abril Fui pro mar E você lá deitada na pedra Que inveja Dessa pedra O que ficou Eu compreendi Face àquela visão O que era amor Ainda me diz Pena Que tudo acabe Um lance novo Me despertou Desde já Só quero estar Com quem me serve E de resto Ser em breve Que tudo acabe Você não sabe E de resto E num lance Você não sabe E num lance Eu não sei Assim que o dia amanheceu lá No mar alto da paixão Tava pra ver o tempo ruim Cadê você, que solidão Esquecerá de mim, enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim E eu oceano Não sabe que amar É quase uma dor Só sei viver Se for por você Só sei viver Se for por você É por você Se for por você Aplausos Você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Se toda hora é hora de dar decisão, não falo agora No fundo eu julgo o mundo um fato consumado e vou-me embora Não quero mais de mais a mais me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios, perco veio e vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Se toda hora é hora de dar decisão, não falo agora No fundo eu julgo o mundo um fato consumado e vou-me embora Não quero mais de mais a mais me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios, perco veio e vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca Eu quero é viver em paz Pra memória Eu quero é viver em paz Eu quero é viver em paz Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato Quem tu és, mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro Te conheço quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano a Leonardo de Capri É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogar tua solidão Não, não, não Não, 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 não Devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar Devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar Devorar você Poesia, por exemplo, é uma coisa que me fascina Eu leio muito poesia, adoro poesia Eu tenho extrema dificuldade De fazer poesia Pessoas já vieram me dizer Eu acho que você tem uma facilidade enorme de escrever Não é verdade, eu tenho uma dificuldade terrível É uma briga desgraçada A palavra é uma coisa que mata a gente Destrói-me Mas eu não desisto Eu vou lá, eu fico em cima O sucesso nunca é De repente A pessoa, pra chegar nele Tem que trilhar um caminho Em geral, bastante difícil E pra mim não foi diferente Quando ele vem, a gente se desequilibra um pouco Porque é uma transformação bastante radical Mas nada que não se possa conviver bem Que não se possa equilibrar de novo E hoje em dia, por exemplo Posso te garantir que viver sem ele Também é uma coisa que não se quer mais Meu bem querer É segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem querer Tenho que de pecado Acariciado Pela emoção Meu bem querer Meu bem querer Meu encanto Tô sofrendo tanto Amor E o que é eu sofrer Para mim Para mim Que estou Jurado Pra morrer De amor De viver De viver E plombar Ander Meu bem-querer é segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem-querer tem o quê de pecado Acariciado pela emoção Meu bem-querer, meu encanto Tô sofrendo tanto amor E o que é o sofrer? Para mim que estou Jurado pra morrer de amor Meu bem-querer Meu bem-querer Meu bem-querer Meu bem-querer Meu bem-querer Meu bem-querer O seu amor É luz Que nem riqueza Asa do meu destino Clareza do timo Pétala De estrela Caindo Bem-querer Oh Meu Amor Viver É todo sacrifício Feito em seu nome Quanto mais desejo Um beijo teu Muito mais Muito mais Eu vejo Gosto em viver Por ser exato Por ser exato O amor Não cabe em si Por ser encantado O amor O amor Revela-se Por ser amor Invade Irmã Por ser exato Por ser exato Por ser Amor Invade Irmã Irmã Invade Irmã 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 Ou Minas Coração Desejo assina Tudo mais Pura rotina Jás Tocarei seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa A louvor Da natureza Tudo mais Pura beleza Jás A luz de um grande prazer Irremediável Neon Quando o grito do prazer Assertaram a Rebeão O lua Estrela do mar O sol e o dom Que saude a A fúria desse front Virar lapidar Sonho até gerar O som Como querer Caetanear O que há de bom O lua Estrela do mar O sol e o dom Que saude a A fúria desse front Virar lapidar Sonho até gerar O som Como querer Javanear O que há de bom Pai e mãe Ouro de mim Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina Jás Tocarei seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa A louvor Da natureza Tudo mais Pura beleza Jás A luz De um grande prazer Irremediável Neon Quando o grito do prazer A soltar o ar Reveillon O lua Estrela do mar O sol e o dom Que saude a A fúria desse front Virar lapidar O sonho Até gerar O som Como querer Caetanear O que há de bom O lua Estrela do mar O sol e o dom Que saude a A fúria desse front Virar lapidar Sonho Até gerar O som Como querer Caetanear O que há de bom Uh 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 Solidão de manhã Poeira tomando assento Rajada de vento Sou de assombração Coração Sangrando toda palavra São A paixão Ouro a fã Místico clã de sereia Castelo de areia Ira de tubarão Ilusão O sol brilha por si Açaí Guardiã Zoom de besouro Um imã Branca é a três da manhã Açaí Guardiã Zoom de besouro Um imã Branca é a três da manhã O manhã A paixão A paixão Por o fã Místico clã de sereia Castelo de areia Ira de tubarão Ilusão 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 O sol Brilha por si Açaí Açaí Guardiã Zoom de besouro Um imã Branca é a três da manhã Açaí Guardiã Zoom de besouro Um imã Branca é a três da manhã O sol Branca é a três da manhã Açaí 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 Amém. 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 Amanhã, outro dia, no ar sai, ventania, abração, a nuvem que passa no ar. Beija, fica e deixa passar. E no ar de outro dia, meu olhar surgia nas pontas de estrelas perdidas no mar. Pra chover de ano azul pro beijar, aí se libertou, variou muito mais. Se encantou pela cor lilás pra dar na luz do amor. Céu azul, eu quero ver o outro sol, lindo como ele sol. Que gentil pra ver e viajar no seu mar de raio. Eu quero ver o outro sol, lindo como ele sol. Que gentil pra ver e viajar no seu mar de raio. Amanhã, outro dia, no ar sai, ventania, abração, a nuvem que passa no ar. E no ar de outro dia, meu olhar surgia nas pontas de estrelas perdidas no mar. Pra chover de ano azul, pra chover de ano azul. Pra chover de emoção pro beijar, aí se libertou, variou muito mais. Se encantou pela cor lilás pra dar na luz do amor. Céu azul, céu azul, céu azul. Eu quero ver o outro sol, lindo como ele sol. Que gentil pra ver e viajar no seu mar de raio. Eu quero ver o outro sol, lindo como ele sol. Eu quero ver o outro sol, lindo como ele sol. Que gentil pra ver e viajar no seu mar de raio. Pra atuar no seu lugar almost. Essa proteína vai ao seu mar de raio. Que gentil pra ver, quando vocês não se pagar, ele sol förmmam-se Quero ver o pôr do sol Lindo como ele só Gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só Gente pra ver e viajar No seu mar de raio O amor é um grande laço Um passo pra uma armadilha Um lobo correndo em círculo Pra alimentar a matilha Comparo sua chegada Com a fuga de uma ilha Tanto engorda quanto mata Feito desgosto de filha O amor é como um raio Galopando em desafio Abre fendas, cobre vales Revolta as águas dos rios Quem tenta seguir seu rastro Se perderá no caminho Na pureza de um limão Oh, na solidão do espinho O amor é como um raio O amor e a agonia Cerraram fogo no espaço Brigando horas a fio O cio vence o cansaço E o coração de quem ama Fica faltando um pedaço Que nem a lua minguando Que nem o meu nos seus braços E o coração de quem ama E o coração de quem ama